Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aça Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje convido você a pensar um cadinho mais sobre relacionamentos amorosos. Aqueles afetos que a gente cria e que tem aí algumas ideias de senso comum que acabam trazendo alguns desencontros, até racionais, quando nós pensamos em relacionamentos, quando nós pensamos em amor. Como que é se relacionar com as outras pessoas. E hoje eu te convido para pensar em uma afirmação, se você não sabe, vai descobrir hoje que as pessoas não são obrigadas a ficar com você pelo resto da vida. Se você não sabe, eu sei que pode ser doloroso ouvir e pensar sobre isso, mas vai por mim, é melhor você pensar sobre isso agora, do que depois, lá no final, chorar com o seu coração apertadinho e quebrado por falta de informação. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje eu te convido a filosofar um pouco mais sobre isso. Gente, relacionamento. Relacionamento não é uma coisa simples. Desde a infância, na família, por exemplo, você já sabe que se relacionar com pessoas demandam tanto de coisa, principalmente paciência e conhecimento de si. Nós precisamos nos conhecer muito mais do que conhecer as outras pessoas para nos relacionarmos. E se isso te parece contraproducente, se isso te parece pouco coerente, hoje eu te explico o porquê e te ajudo também a pesquisar um pouquinho, se você faz terapia ou não, a pesquisar um pouquinho sobre você e as suas expectativas com relacionamentos amorosos. Nós criamos uma expectativa, toda uma projeção de relacionamentos que muitas vezes eles não vão se corroborar com a vida, não vai ser nada relacionado com aquilo que a realidade nua e crua te promete. Quer um exemplo? Quando você vai pensar em contos de fadas ou então em filmes românticos, normalmente tem ali toda uma caracterização, toda uma ideia de senso comum do que é aquele casal, que normalmente é um casal hétero, que normalmente é um casal branco, que vai ali vivendo todas algumas confusõezinhas, mas que no final os dois vão ficar felizes para sempre. Essa ideia é um pouco manjada, certamente você já viu, já ouviu ou então já leu em algum lugar e não vai ser novidade para você. Mas hoje eu te convido a pensar sobre isso, principalmente quando a gente pensa em feliz para sempre. Será que esse feliz para sempre existe mesmo? E eu já no meu consultório, em atendimentos online, aqui no canal, também lá no meu Instagram, pessoas vêm contando algumas histórias, até abri algumas caixinhas recentemente, pedindo ali para vocês compartilharem coisinhas de vocês, para a gente conversar um pouquinho, e a maior parte das pessoas vem falar sobre relacionamentos frustrados. Isso independente do gênero ou independente de orientação sexual, por exemplo. E eu percebo, não sei se você corrobora com esse tipo de pensamento, que às vezes é uma falta de senso crítico mesmo, de pensamento crítico e racional, de fato, eu sei que a gente está falando aqui de relacionamentos e de afeto, mas de ter um momentinho ali para se perguntar, será que isso faz mesmo sentido? Será que duas pessoas vão se esbarrar de repente e ter aquele amor à primeira vista? Será que esse primeiro amor da sua vida significa que vai ser o único que você vai ter? E que você nunca mais vai se apaixonar por ninguém em nenhum outro momento? Que se você encontra uma pessoa, se apaixona por ela e ela por você, que isso significa que vocês vão ficar para sempre juntos? Gente, não é isso. E aquela ideia de filme, aquelas ideias de séries e coisas mais, são apenas criações que podem ou não representar uma realidade, mas ainda assim, se representar uma realidade, se for baseado em fatos reais, por exemplo, ou se você conhecer um casal que se apaixonou e que está junto até hoje, já há décadas, isso não significa que você vai viver a mesma coisa, porque são relacionamentos diferentes, são espaços temporais, são idades diferentes que você talvez não tenha a mesma idade do casal que você tanto almeja ser ou que você se espelha tanto. É importante que você tenha condições de conseguir definir quais são as características desse relacionamento que você almeja e minimamente, gente, isso é tão importante, minimamente ter capacidade de pensar criticamente se isso realmente existe ou se é uma fantasia, se isso é apenas uma idealização fantasiosa em cima de algo que você ouviu ou que você imagina que assim seja e fica aí procurando em outras pessoas coisas que você não vai ter. Se você se apaixonou por alguém ou se alguém se apaixonou por você, vamos supor aqui que seja um sentimento que ele é correspondido, não significa que vocês se amam hoje que esse amor ele vai perdurar e mesmo se perdurar, gente, não significa que um relacionamento que foi estabelecido a partir de um afeto, que esse afeto vai ser a única coisa que vai construir essa relação e que vai manter ela ativa. Nem sempre o amor é o suficiente para manter uma relação. Portanto, não ache ou não se sinta meio que em serventia do amor ou não sinta que a outra pessoa é sua refém, seu refém, por conta desse afeto. Afeto, ele se constrói, mas também se destrói. Afeto, ele também perde sentido ao longo da vida e nós precisamos de estarmos abertos para isso para não obrigar uma outra pessoa a estar com a gente por conta dele ou então nos sentirmos presos a uma relação em nome do amor porque isso também não vai ser amor com relação a você. O amor próprio também é importante. Por isso que lá no começo eu disse que é extremamente enriquecedor quando você conhece mais a você do que a outra pessoa porque a gente perde muito tempo, a gente perde muita energia tentando decifrar a mente de uma outra pessoa tentando entender o que ela pensa, o que ela quer, o que ela vai fazer logo adiante e você não tem nem 50% dessa intenção, dessa necessidade de pensar em você, de conhecer você, de saber o que você quer o que você vai fazer logo ali adiante. Então, muito cuidado com essas imagens, com essas criações fantasiosas essas ficções que são vendidas para a gente porque elas são extremamente vendidas elas têm um marketing muito mais fácil porque a história gruda e querendo ou não, é algo que a gente vê ali na telinha ou lê em um livro e quer porque quer ter algo como aquilo porque parece ser mágico porque parece ser lindo e muito bom. Às vezes, o que a gente vive no aqui e no agora, na realidade aquilo que o mundo te apresenta pode ser tão palatável quanto aquela história linda, maravilhosa de contos de fadas onde um príncipe encontra uma princesa onde duas pessoas vivem felizes para sempre e que todo mundo admira esse casal e que nenhum problema vai ser o suficiente para desmantelar esse amor. Pode ser que a sua realidade, assim como a minha, não tenha nada a ver com isso e isso não significa que a vida é uma desgraça. E lembre-se que, muitas vezes, as grandes frustrações que se cria é por conta de uma expectativa sobre algo que é irreal e que nem a outra pessoa te prometeu que assim seria. Muito cuidado com relação a isso para o seu coraçãozinho não acabar se enfiando em situações desconfortáveis porque você foi a primeira pessoa que criou esse conceito antes de tudo e que acabou criando uma situação difícil para você mesmo. Pense um pouco sobre isso e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu sei que dói, eu sei que é desconfortável pode ser que eu pareça uma pessoa que uma megera uma pessoa ruim querendo tirar toda a sua fantasia todo o seu olhar bonitinho sobre a situação mas isso que eu falo é por conhecimento, é por experiência e também querendo que você tenha espaço para pensar mais sobre você e se você faz terapia esse é um assunto ótimo para você levar para se conhecer e para esmiuçar um pouquinho mais porque esse vídeo aqui não é o suficiente para ajudar você a pensar de uma forma mais complexa porque a psicoterapia é o espaço certo para isso e se você conhece o meu trabalho você sabe muito bem para que eu faço esses vídeos e qual é o propósito da psicoterapia de uma forma ampla que os vídeos não são suficientes tanto aqui nesse canal quanto em outros para te ajudar a entender essa completude que é a sua vida. Eu fico por aqui com esse conteúdo e agradeço demais aqui o seu apoio muito obrigada por ter prestigiado esse conteúdo aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau pessoal!